A nossa primeira pergunta é sobre os companheiros de viagem, aquelas pessoas que estão caminhando junto conosco e nós sabemos que alguns grupos de pessoas normalmente são deixados à margem e nós queremos perguntar nessa primeira questão justamente como é que nós podemos tornar mais inclusiva a vida na igreja de tal forma que aquelas pessoas excluídas por nosso preconceito, por uma condição de vida A, B ou C possam se sentir igreja, possam estar caminhando junto conosco.